Quero já começar com você, porque a tua história é para o pessoal de casa ficar com medo. Eu fiquei em pânico. Por isso que eu nunca contei essa história para ninguém. Presta atenção. Se eu fosse resumir a história numa frase, olha só que coisa bombástica. Adriana Esteves me vendeu um apartamento com fantasma. Você está entendendo? Isso aí já valeu. Muito obrigado, então. Mas digamos que a gente queira um pouquinho mais. Cara, como é que eu vou contar essa história? Eu estava num momento muito especial da minha vida, minha primeira separação, primeira separação de um homem, é muito importante. A gente nunca esquece. Não esquece. Uma criança pequena, meu filho, de quatro anos de idade. Antônio, acho que tinha uns quatro anos de idade. E aí a gente estava precisando fazer um lar, um paraíso para a gente, né? A gente quer valorizar e fazer uma coisa linda. Aí eu comprei o apartamento dela. E eu acho que ela já tinha um negócio com o cara, porque o fantasma. O cara é um fantasma. É. Hugo, Hugo, tinha nome. É enorme. Não, espera aí. Eu tive uma relação com o Hugo. Eu acho que ela falou, não aparece logo, porque ele vai reclamar do apartamento e vai me devolver. Exato. Porque ele demorou para aparecer. O primeiro ano foi feliz? Não, primeiros meses. Ah. Tipo, no final do sexto mês eu estou chegando em casa e o Antônio adorava sair correndo assim, pelo meio do corredor e pular na minha cama. E eu estou vindo atrás dele e passa um homem atrás de mim. Mas você viu um vulto assim? Eu vi um homem, eu vi um rosto aqui. Aí eu fiquei olhando aqui. O pessoal já comendo. E aí? Quando eu olhei para o Antônio, ele me falou assim, pai, quem que entrou no meu quarto? Eu falei, Antônio, o quê? Ele falou, o homem saiu do banheiro e entrou no meu quarto. Criança vê essas coisas. É. Aí eu tive que demonstrar coragem, né? Eu falei assim, não, não vou ver. Eu fui morrendo de medo de encontrar. Foi com uma faca na mão? Eu entrei... Não, eu estava... Tinha que demonstrar coragem para pegar uma faca. E aí eu entrei no quarto, cara, vazio. Quando eu olhei para cá, eram sete portas de armário. E aí eu fui abrindo, cara, cada porta. Mas cada porta eu comecei a achar que ele estava lá dentro esperando para me dar um susto. Porque fantasma não tem o que fazer, né? A eternidade. Nas últimas portas eu estava quase pronto para dar um susto nele. É a porta dos desesperados, você vê. É isso aí. E aí, cara, eu passei por todo esse drama, fui para o meu quarto, tranquei a chave. Porque o fantasma ia ficar na porta. Abre, Murilo! Abre! Eu estou aqui fora, Murilo! Pé de cabra. Aí eu, rapaz, cara, eu deitei e eu nunca rezei tanto na minha vida. E eu rezava, Antônio estava na minha cama, eu falei que não era nada, enfim, ele, tranquilo, como uma criança, e eu rezando, rezando, eu rezando prometendo que eu ia rezar todas as noites a partir dali, mas o Antônio nunca mais podia ver esse fantasma. Dito e feito. Ele nunca mais viu o fantasma. Eu acho que o fantasma ficou com ódio desse meu acordo. Ódio. E ele começou a me sacanear, me desconcentrando. Como assim? Na reza. De que forma? Ele fazia eu esquecer a letra. Tipo, um pai nosso que... Eu estou falando para o pai nosso... Ele passava. Aí eu... Você já tentou pegar do meio de uma reza? Com fantasma, nunca. Você nunca... Não. E aí eu tive que rezar do começo para passar por onde eu parei no embalo. Eu falei, caramba, eu que tenho meio toque, eu falei assim, cara, eu praticamente rezei dois Pai Nosso e só uma Ave Maria. Eu vou ter que rezar a outra Ave Maria, porque vai... Vai ficar igual. Vai que ela fica chateada. Então... Cara, esse negócio... E ela já está em contato com o Hugo mais próximo que você, né? Ele se vê todo dia. E aí, cara, eu sei que essa coisa foi piorando. Resumindo, a última vez que eu rezei bebinho... Péssimo, né? Errado. Se resumindo... Se rezar... Tomou um whisky e fala... Pai Nosso que está onde você está, Pai Nosso! Tu está no céu, cumpadi! Eu estava terminando. Eu já estava... Juro, porque eu foco para rezar hoje. Até hoje é um problema para mim. Eu tenho que focar para rezar. Eu estava já terminando. Eu já estava lá no... 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 Como é que é? É... Assim que nos tens ofendido nesta data querida. Eu parei no parabéns para você. Olha que sacanagem. Pelo menos não foi o... Perdoar que nos tenham ofendido. Senta, 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 senta! Podia ter ido por um outro caminho. E aí só piorou. Mas, graças a Deus, Antônio nunca mais viu. Mas era assim... Mas ele fazia barulho? Não, tipo assim... Ligava o som no meio da noite. Aí eu tinha que ir lá desligar. Mas ia desligar... Todo urinado, mas ia. Não! Eu já estava pegando o costume. Já estava. Já estava pegando o costume. O Hugo foi o nome simpático que você deu a ele. O Hugo eu dei depois, quando a gente estabeleceu uma reação. Eu acordava a casa inteira acesa. Eu vinha lá do meu quarto, igual a minha mãe. Tá achando que eu sou sócio da Light? Desligando. Brigando com o fantasma. Brigando. Eu já bati a boca com o fantasma. Eu fico chateado porque eu acho que podia ser uma relação boa entre eles. Podia. Ele podia ser um fantasminha camarada. É. Eu podia falar, Hugo, esqueci a luz da cozinha acesa. Hugo, esqueci o garligar. Desliga pra mim, Hugo. Mas agora, de verdade, se você acreditava mesmo que era um fantasma, você não quis ir embora no dia seguinte? Não, porque não me assustava tanto. Tanto é que eu fui começando a ter essa relação. Eu querendo ter uma relação boa e ele não querendo ter, eu não entendendo por quê. A coisa foi tão ruim que chegou uma hora que eu estava com uma amiga. Uma amiga, uma paquera. Uma namoradinha da época tomando um vinho e tal e... Buf! O Hugo... O Hugo estourou uma lâmpada lá na área. E aí ela... Eu sabia que era ele, né? Ela... O que foi isso? Eu falei, nada. Isso é normal. E eu fui... Cruzei a cozinha, eu fui até a área gritando. Gritando que ele não respeita mais as visitas. Eu estava... Te juro, te juro. Eu falando assim não parece. Que inferno! Eu te odeio! Por mim, você pegava as tuas coisas e ia embora daqui hoje. Lógico, ele é um fantasma! E quando eu voltei, quando eu voltei, ela estava com uma cor desse tamanho. Aí eu falei, você viu? Não. Aí ela falou, não, ouvi. Ah, ouvi. Como é que você pode falar com uma funcionária assim? Aí eu falei, não! Aí eu falei, é um funcionário. Tentando... Porque eu falei assim, eu não sabia se era pior ela achar. que eu grito com as pessoas ou ter certeza que eu tenho um fantasma ali dentro. É. Claro que não deu certo. É bom. Até porque se você fosse transar com ela, o Hugo te fazia brochar. Pois é. Ah, não. O Hugo fazia cosquinha. E aí foi o fim do relacionamento. Em cinco minutos ela foi embora do apartamento. Eu tive uma conversa seríssima com o Hugo essa noite. Você está falando certo? Você falou com o Hugo mesmo? Eu estava falando sério. Eu conversava. E eu falando. Ele nunca falou de volta, mas eu sabia que ele estava ali. Mas você sentia que estava ali? Eu falava, está ruim para a gente. Está ruim para você. Claramente. Está ruim para mim. E no dia seguinte eu saí de casa. Foi-se embora. Fui. Ele venceu. Eu saí de casa. Tinha um amigo meu precisando de um lugar para eu morar. Não. Aí eu falei, cara, vai lá para casa. Lógico. Está super tranquilo, de boa. Vai lá para casa. É ótimo. É todo automatizado. A luz acende sozinha. Sebastião. Você sabe o que ele achou? É que, em vez de Alexia, você tem que falar, Hugo, liga a luz. Aí ele liga. Ele caiu por perto. Ele foi lá para casa. Depois de um mês, ele já ligou apavorado. Mesmo? É. Murilo, vem aqui. Eu preciso conversar com você. Eu já sabia de tudo. Você era o velho bom Hugo. Eu cheguei lá e ele falou, você precisa ter calma para mim. E aí eu falei, ah, que delícia. Preciso ter calma. Ele falou, quando eu entrei aqui, eu sou muito sensível. Eu senti que tinha uma coisa diferente. Aí eu já comecei. Hum. É? É. Caramba. Cara, era estranho. Eu chegava em casa, a luz acendia. Eu saía do banheiro, a luz apagava. Aí eu também estou achando o Hugo tão gentil que estava uma coisa estranha mesmo. Você vê, né? E aí ele falou, mas ontem, quando eu fui sair à noite, eu peguei uma camisa social, botei no chuveiro, nas pessoas que sabem, você põe no vapor para ela... Para passar, né? É, para tirar um pouquinho. E quando ele acabou de tomar banho, a camisa estava toda dobrada. Juro! E ele me falou, Murilo, tem um fantasma no seu apartamento. A única coisa que eu consegui falar, sabe o que foi? Ele dobrava a camisa para você. Eu fiquei muito... Eu fiquei muito chateado. Claro! Raiva, ciúmes, sentimento de posse. Coisa que você tem com o ex. E você... Aí eu vendi o apartamento com ele na escritura. Tem vaga na casa? Agora ele está preso lá. E nunca mais você viu o fantasma? Nunca mais. Aqui do seu lado é quem? Eu nem olho para trás. Eu nem olho para trás. Aplausos 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 Aplausos